E agora a gente fala de um dado preocupante. Uma em cada quatro mulheres desenvolvem depressão pós-parto. Para reverter esse quadro, um grupo independente formado por psicólogos realiza o evento Maio Furta Cor, que tem como objetivo sensibilizar a população acerca da saúde mental materna. Logo no início do evento, uma professora de yoga ofereceu aos participantes técnicas de relaxamento. A gente troca, leva a mão esquerda lá no braço direito da cadeira, olha lá para trás e volta. O recurso foi utilizado para equilíbrio emocional das participantes do evento. Muitas delas mães que sofrem ou já sofreram alguma alteração emocional após a gestação. De acordo com as profissionais, uma cada quatro mulheres sofre com o distúrbio. O Maio Furta Cor é uma campanha que surgiu em 2020, duas mães na porta de uma creche conversando sobre maternidade, sobre como poderia ser menos desafiador e mais leve. E aí surgiu essa campanha, que a gente tem como lema saúde mental materna. Então a ideia é a gente fazer ações de conscientização para toda a população acerca da importância da saúde mental materna. Das mães que participaram do evento, a expectativa é na troca de experiências da maternidade e dos conhecimentos passados através de palestras e discussões acerca do tema. Adquirir conhecimentos para poder ajudar a orientar minha filha. Hoje ela é adolescente, mas os filhos crescem. E mesmo pequenos, eles sempre vão precisar de nossas orientações. E eu como mãe, eu acho que estando em contato com outras mães, vendo as situações de outras mães, isso vai nos fortalecendo e a gente pode dar um suporte uma às outras. Estou grávida do meu primeiro filho e aí eu quis ver, entender um pouco mais sobre a dor das outras mães, entender também se eu já estou dentro de alguma coisa, me sentir um pouco mais acolhida, que a gestação às vezes é um pouco... A gente se sente um pouco sozinha, né? Então eu vim mesmo para entender mesmo esse mundo aí que eu estou entrando. O movimento existe desde 2021. São quatro anos falando sobre saúde mental materna. Aqui no simpósio, são mais de 300 inscritos, entre mães e profissionais. Hoje aqui a gente vai discutir várias temáticas interessantes, como relações de gênero, mercado de trabalho, empreendedorismo, a questão do próprio manejo com a maternidade, né? A gente vai discutir isso na parte da manhã, na parte da noite também. A gente vai ter uma oficina muito interessante com uma enfermeira obstétrica que vai trabalhar a crise no nascimento, os possíveis manejos diante disso. Então a gente está tentando juntar todos os pontos aí desse maternar para que a coisa se torne mais leve e mais embasada em um tipo de conhecimento também científico. Lídia, representante local da campanha Maio Furtacô, conta da leveza de ser mãe do Tom. Eu só estou aqui hoje porque eu sou a mãe do Tom. Porque o Tom trouxe para a minha vida um outro Tom. Uma leveza, um descobrimento, uma vontade de fazer a coisa acontecer e a informação chegar para as outras mães. A maternidade é cheia de dores, dores que a gente não compartilha e que ninguém vê. Então aqui é um espaço seguro para a gente trabalhar e falar sobre isso, já que isso muitas vezes impacta no desenvolvimento do bebê também. O evento contou com diversas palestras, debates e também uma feira de mulheres empreendedoras. A campanha contará também com a Marcha Furtacô, algo prático com caminhada e ações gratuitas voltadas ao público feminino. Ano passado a gente fez essa marcha na praça, a gente fez uma ação social e no final a gente fez a marcha. Esse ano a gente ampliou um pouquinho, estamos fazendo esse simpósio aqui hoje, durante a manhã e o período da noite. E também vamos fazer no dia 18, amanhã, sábado, na Praça de Esportes, essa ação da Marcha Furtacô. Porque a gente leva a ideia de que a saúde mental materna importa para muitas pessoas e amplia o olhar. A gente vai para a praça, a gente vai para a rua, a gente vai mostrar que de fato a saúde mental materna importa. A gente muda muito, nosso corpo muda, nossa cabeça muda e acaba que a gente não pode se perder nesse caminho. Se a gente não estiver bem, como que a gente vai cuidar dos nossos filhos, que é o nosso maior bem precioso.